E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, o primeiro do final de semana jovens Pois é, sábado e domingo tá aí pra vocês descansarem E esse vídeo é só pra conversar um pouquinho, aquele vlog, aquele papo reto, aquele bate-papo sobre uma coisa que vai acontecer nesse final de semana que vai ser diferenciado aqui no canal Beleza galera? Bom, é o seguinte, eu não vou ter um final de semana muito corrido, eu não vou conseguir gravar conteúdo nenhum Hoje é sexta-feira quando eu tô gravando esse vídeo e eu já adiantei todos os vídeos do final de semana Então eu não vou conseguir gravar, tá? Mas já tem vídeo gravado e eu vou conseguir ler comentários Aliás, provavelmente vai ser uma coisa que eu vou fazer muito durante esse final de semana pelo meu próprio celular ou talvez outros computadores Eu vou ler muito os comentários Então, há um tempo já vem que eu tô atualizando o canal, você tá vendo que tem muito mais vídeo, eu tô testando muito mais jogo, eu tô vendo muito mais feedback e tudo mais Porque eu estou de fato aí sempre mantendo o canal atualizado, eu acho que é importante para que vocês sempre tenham o melhor do conteúdo Eu tô sempre otimizando o workflow e tudo mais, enfim Esse final de semana como eu vou conseguir gravar um pouco menos e vou conseguir acompanhar todos os comentários Eu vou utilizar para fazer um final de semana diferenciado e eu conto com o seu apoio jovem Sim, o que que vai acontecer? Eu vou utilizar uma técnica nova nos vídeos desse final de semana, só não nos de GTA, o que tudo indica Porque eu acho que GTA, a gente já tem um estilo bem legal de gravação Porém, em todos os outros jogos vocês vão perceber que é uma técnica diferenciada Eu vou tentar na verdade fazer um negócio que eu nunca vi ninguém fazendo Que é copiar o esquema do Jump Cut, que é isso que vocês estão vendo nesse vlog Se eu conseguir editar ele nesse estilo Colocar ele em gameplays para que o gameplay fique mais dinâmico Eu sei que é bem pouco perceptível, mas eu acho que isso vai encurtar Aliás, já encurtou muitos vídeos, então é muito menos tempo e muito mais diversão em pouco tempo Beleza, pessoal? O teste vai ser nesse final de semana com alguns jogos Como eu falei, não todos, mas não todos, porque o GTA não, né? Mas todos os outros jogos, então vai ter esse esqueminha de Jump Cut É uma técnica muito utilizada em vlog para otimizar o tempo do vídeo E para otimizar o seu tempo também Eu espero que vocês gostem, tá me dando o dobro de trabalho Mas tá me dando muita satisfação Eu mesmo tô assistindo os vídeos duas, três vezes e tô me divertindo muito mais com eles Então, por mais que eu poste algum jogo esse final de semana que você não goste Ou que seja uma experiência nova Eu peço por gentileza para que vocês assistam e avaliem, beleza, pessoal? É um estilo realmente que vem dos vlogs Do mundo dos vlogs Eu tô tentando colocar aqui nos gameplays Para ver se a gente consegue avançar mais nas nossas séries Se os gameplays ficam mais dinâmicos e mais divertidos, beleza? A técnica é simples É a mesma que estou utilizando neste vlog Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo Espero que gostem desse final de semana Tenham um ótimo final de semana, além disso Todos os vídeos aí que eu vou sair vão ser mais curtinhos Segunda-feira eu já vou estar com o resultado colhido E toda a gravação que eu fizer de segunda-feira em diante Vai ser com base no feedback de vocês neste final de semana, beleza? Então, estarei aí nos comentários com vocês Não sei se respondendo exatamente por ser pelo celular Porém, lendo eu estarei todo Eu espero que gostem de tudo que eu programei para este final de semana para vocês E espero que vocês sempre tenham aquele joinha Eu preciso muito da patifaria neste final de semana, beleza, pessoal? Conto muito com vocês Então, muito obrigado pela compreensão Pelo carinho de todos vocês E por estarem presentes em mais este vídeo Eu espero vocês numa próxima Um abraço do Patife Curtam o final de semana Até a próxima E valeu!